Enquanto os sindicalistas trabalham pelo veto do Palácio do Planalto, ao texto aprovado pelos deputados na semana passada, o presidente Eunício Oliveira promete tramitação normal à proposta alternativa do senador Paulo Paim, considerada mais branda. O acordo firmado com todas as centrais é que o nosso relator, ele reafirmou, a relatoria fica comigo, o projeto vai para a CCJ e aprovado na CCJ, se necessário, vai para Assuntos Sociais e o meu parecer vai a Plenar. Com o compromisso que tenho, submeterei esse projeto à apreciação do Senado Federal. Não houve, obviamente, compromisso com o mérito do projeto, que não me cabe fazer compromisso com o mérito, porque o mérito do projeto cabe à avaliação dos senhores senadores e das senhoras senadoras, quando colocado em votação e em discussão no plenário dessa Casa. Veja agora um quadro comparativo entre o projeto de lei de 1998, aprovado na Câmara, e a proposta do senador Paulo Paim para o PLC 30 de 2015. O projeto aprovado na Câmara permite terceirizar trabalhadores no setor público e no setor privado, tanto nas atividades meio como nas atividades fim. O projeto do Senado admite a terceirização somente no setor privado e nas atividades meio. No PLC de 1998, o contratante tem responsabilidade subsidiária, apenas fiscaliza as obrigações trabalhistas e previdenciárias. No do Senado, o contratante tem responsabilidade solidária, o que significa pagar os trabalhadores e recolher impostos e obrigações, caso a empresa terceirizada não o faça. No projeto de 1998, os contratos temporários podem ser prorrogados por até nove meses de duração, sem vínculo de emprego. O projeto do Senado mantém o previsto na CLT, três meses prorrogáveis por mais três. O líder do PSDB defende que o texto já em poder do presidente Michel Temer vire lei. Nós apoiamos e aprovamos a sanção do projeto votado pela Câmara dos Deputados e que está para ser sancionado pelo presidente da República. Temos muitas questões que estão presentes na discussão e no debate sobre a legislação trabalhista no Brasil. Temos, por exemplo, a reforma trabalhista que está tramitando e que precisa, obviamente, contemplar determinados aspectos que estão presentes nessa proposta que está aqui para análise no Senado. Já o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, anunciou que a bancada do partido solicitou ao presidente Michel Temer que não sancione a terceirização nos termos da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. Porque sancionar a terceirização como está, de maneira ampla e geral, é muito ruim para as relações do trabalho porque vai precarizar essas relações.